E aí galera, beleza? Eu sou eu, seu Crioprongues, e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas penas, essas asas super psiques, ideal para o seu cosplay, para a sua fantasia, para o seu Halloween, para o seu carnaval, para o que você quiser. Como faz tempo que a gente não faz nível de dificuldade, porque a gente andou fazendo várias outras coisas, esse daqui fica na categoria de iniciante, veja só, é muito fácil de fazer, com cola quente, tesoura e EVA de glitter, você faz o que você precisa. A única coisa que você pode ter alguma complicação é a como você vai acabar prendendo as penas e como você vai acabar usando para escolher, como fixar elas em você, tá? Eu gostei desse método do elástico, que eu vou mostrar pra vocês, porque ele é bem adaptável, você pode colocar em cima de qualquer roupa, mas tem diversos métodos diferentes que você pode aplicar. O primeiro passo para fazer essas peças foi criar mais ou menos a modelagem, o molde do que eu espero que elas fiquem. A minha ideia é que elas comecem as penas pequenininhas na parte do pulso, se alonguem o máximo possível mais ou menos na área do cotovelo, e diminuam de novo até a área da axila, ficando com um movimento um pouco mais orgânico. E aí eu vou utilizar os EVAs de glitter que eu comprei para selecionar qual vai ser a cartela de cores. EVA de glitter é um pouco mais caro do que o EVA normal, e eu acho ele... ele é bonito, ele tem o efeito dele, mas eu acho ele muito caro. Eu prefiro com certeza pintar o EVA, mas como vocês me pedem muito para fazer um tutorial com o EVA de glitter, eu achei que esse ia ser a peça ideal. Eu comprei o que deu para comprar, de acordo com o que eu achei na internet melhor, e a divisão de cores vai ser de acordo com os EVAs que eu tenho mais material. Então as asas maiores, elas vão ser dos EVAs que eu tenho mais, porque como a gente vai precisar fazer frente e verso duas vezes, você precisa de bastante material, principalmente para fazer peças tão grandes que nem essa, né? As asas acabam sendo bem compridas. Se você quiser aproveitar e acompanhar o canal e apoiar o canal mais efetivamente, você pode se tornar um dos polvinhos. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube, tem o botão aí embaixo do Seja Membro. Clica ali e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos membros lindos e maravilhosos, nossos polvinhos queridos, que ajudam a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigada. Então eu pego o EVA de glitter, viro ao contrário, então vou ficar com a parte que não tem glitter para cima, e aí eu vou marcar os moldes. Nesse momento os moldes ainda estão retos em cima, mas eu achei melhor deixar eles redondinhos na parte de cima, para finalizar mais bonito a peça, tá? Então essa é a peça que vai acabar sendo modificada depois, mas isso não tem problema nenhum. Eu vou utilizar uma caneta rosa, porque eu acho que ela mistura bem com as três cores de EVA que eu vou utilizar, e também não sobressai muito se ela acabar aparecendo em algum cantinho. Se eu usasse uma tinta preta, por exemplo, talvez fosse acabar ficando aparente se por acaso ficasse sobrando caneta em alguma área onde eu recortar. Você vai desenhar todos de um lado e depois vai replicar fazendo isso do outro lado, virando seu molde ao contrário. Como as peças não são exatamente retas, é interessante que você sempre vire o seu molde para ter certeza que você vai ter as peças para fazer a parte igual, né? Faça o sanduíche bonitinho. Então eu fui marcando todas as penas e recortando, marcando e recortando. Foi um processo longo. Foi a parte que mais demorou, na verdade, foi marcar todos, foi arrumar elas de um jeito no EVA que sobrasse material suficiente para eu fazer as peças, né? E eu fui marcando com uma setinha. Essa é a esquerda, essa é a direita, para ficar mais fácil. Aí eu fui recortando tudo e separando. Já é muito importante você separar as iguais juntas para ficar mais fácil depois do seu trabalho. E use uma tesoura que você não vai usar depois para tecido nem nada assim, porque o glitter acaba comendo muito o fio da tesoura, tá? Ei, passando para avisar você que você tem que se inscrever no canal, você não se inscreveu ainda. E deixa aqui embaixo também o seu comentário, o seu like, interage com a gente. O YouTube é a gente e gosta muito desse tipo de atividade. Agora a gente vai começar o processo de colagem dessas penas. Então eu vou pegar par com par, vou pegar uma cola instantânea e vou colar aos poucos. Eu estou utilizando a número 2 da Tecbond de artesanato. E se vale por curiosidade, eu usei um tubo inteiro dessa cola para fazer todas essas penas e para terminar essa peça. Então você tem noção aí de quanto material é. Essa é a parte que dá mais trabalho, é você recortar tudo e depois colar tudo. Eu não estou colando a partezinha de cima. Dá para reparar que eu estou deixando uma parte de cima sem colar. É porque eu ainda estava pensando como é que eu ia fazer a montagem dessas penas, né? Na peça onde eu ia usar, como é que eu ia usar. Então como eu não tinha certeza se eu ia colocar uma argola ou alguma coisa assim, eu não colei a parte de cima para poder ter tempo de pensar depois. Para fazer então a montagem como eu quero usar ela, sem depender de estar preso numa roupa nem nada assim, eu vou fazer esses pequenos loopzinhos, né? Essas pequenas alcinhas do próprio VEA de Glitter que sobrou. Então eu cortei vários iguais, eu preciso de um para cada uma das penas. E aí eu vou colar nele, ele mesmo, né? E depois eu vou colar dentro da pena. Como eu estou utilizando a cola número 2, ela não fixava tão rápido assim, principalmente por causa do glitter. O glitter acaba pegando na cola. Então é bom você fazer algum esquema para que você deixe alguma coisa com peso em cima até a cola realmente fixar. Demora um pouquinho, mas funciona. A técnica que eu acabei utilizando foi fazer com uma régua para ajudar no peso e depois eu fui colocando prisilinhas para fixar nos lugares. Então eu fiz várias argolinhas de uma única vez e depois eu fixei ela nas penas. Foi o método mais rápido que eu consegui para fazer todas essas penas. Então eu fui colocando elas embaixo dessa régua para segurar o peso. Depois que elas estavam todas coladas, eu ajeitei, né? Eu tinha deixado algumas rebarbas aqui ali nas penas. E aí eu fui colando e prendendo com as prisilinhas para ter certeza que elas não iam sair do lugar até ela fixar por causa do glitter. O glitter dá um pouquinho de trabalho. E esse miau do fundo é o do batatão. Acho que vocês nunca tinham escutado ainda no vídeo. Bom, a próxima etapa agora é dar um jeito de colocar tudo isso no corpo. Então o que eu fiz? Eu peguei um elástico bem grosso que eu tenho, um fio de elástico, né? Bem grosso. E eu vou marcar a primeira distância de um braço para o outro. Se você quiser, você pode prender essas penas direto numa camiseta de manga comprida ou outra coisa. Você pode fazer elas individualmente e colocar cada uma no braço. Eu achei que esse método deu mais certo para mim. Ele acabou ficando bem prático no final depois que ele estava montado. Mas a montagem em si das penas pode ser feita de várias formas diferentes. É um pouco complicado fazer sozinha. Você tem que medir em você mesmo e acaba ficando um pouco torto. E você não tem noção exatamente do que está acontecendo. Mas com um pouquinho, um passinho de cada vez, você consegue entender como é que essa peça tem que ficar no final. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma argolinha no qual eu prendi um dos meus dedos. E eu fiz uma faixinha roxinha que está vendo que está no meu pulso. E eles foram o ponto de início. E aí eu vou repetir isso do outro lado quando eu tiver o tamanho certo. Então eu medi o tamanho, prendi ele e aí eu vou começar a entender agora qual vai ser a distribuição das penas. Eu vou fazendo essas tirinhas de feltro roxo para dividir as penas, para prendê-las em lugares pontuais no meu braço para que não ficasse saindo do lugar. Então eu prendi no pulso, um pouco antes do cotovelo, um pouco depois do cotovelo e na parte da axila. Assim ela não fica se mexendo, não fica saindo do lugar. E aí eu aproveitei para marcar com ela no corpo, onde era a posição de cada uma que eu queria que ficasse. Eu estou marcando com uma caneta roxa, assim não vai ficar muito diferente né. E com isso eu voltei para a mesa de trabalho para começar a terminar a distribuição dessas peças. Então eu vou começar a distribuir essas peças e eu vou começar também a colocar essas tirinhas de feltro que eu fiz. Para fazer essa tirinha de feltro eu simplesmente recortei um retângulozinho comprido e colei velcro nas pontas. Então você tem que colar um do lado de dentro e outro lado de fora para você conseguir prender. Medindo o tamanho que eu precisava para cada uma das partes onde eu precisava colar. E eu vou colocar um retângulozinho pequenininho colado na parte do contrário dessa tirinha de feltro, para que ela não se mexa e fique fixa naquele lugar. Assim as penas não vão ficar saindo e se movimentando e fica mais fácil de colocar e prender essas tirinhas. E eu estou usando cola quente mesmo para fixar os feltros, muito simples, muito fácil de fazer. Então eu vou repetir agora do outro lado. Eu vou colocar as penas do outro lado e eu vou mais ou menos determinar onde vai ficar cada uma dessas tirinhas para fixação. Então é só você usar as marcações que você tem e ir colando cada uma dessas tirinhas no lugar. Pois que elas estão coladas é muito fácil de mexer, de se movimentar e de colocar e tirar essas asas. Ah, para ter certeza que aquela argolinha na parte do dedo não ia se movimentar, eu costurei ela. É muito simples, linha e agulha você passa pelo meio do elástico grosso e dá duas ou três voltinhas e ela fica presa no lugar. Melhor do que dar nó ou tentar colar, porque vai ser uma área de muita tensão da sua peça. Então antes de fixar todos os negocinhos no lugar, a gente vai experimentar mais uma vez. E aí a gente vai fazer igual que a gente tinha feito com as penas. A gente vai olhar um lado e replicar no outro. No caso aqui eu fiz as marcações do outro lado, mais ou menos onde eu quero que as penas fiquem, mas é mais fácil a gente começar a tentar determinar se a marcação está de acordo com o que a gente fez do outro lado para acertar a simetria dessa peça. Eu não vou colocar penas nas partes que vai ficar na minha costa. Como eu falei, eu estava com pouco EVA de glitter para fazer essa peça, mas se você quiser deixar mais cheio, deixar mais chique e colocar essas penas na parte das costas também, fica completamente a sua escolha. No meu caso vai ficar as costas sem peninhas, como se fosse só nos braços mesmo. E aí você vai marcando e vai colando, vai marcando e vai colando. Muito fácil de fazer, muito simples, só usar um peso para te ajudar. E aí depois que você está com tudo coladinho e tudo preso no lugar, as suas asas estão prontas. É isso gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem divertida a peça, ela pode ter diversas variações diferentes para caber no personagem que você queira, na fantasia que você queira usar. Vocês vinham me pedindo muito para usar EVA de glitter em algum projeto e eu achei que esse aqui fica extra chique, muito bom. Mas EVA de glitter não é tão fácil assim de trabalhar e ele pode ser um pouquinho mais caro do que o EVA normal. Eu particularmente escolheria fazer essas asas com EVA tradicional para fazer uma pintura bem bonita, num degradê ou alguma coisa assim. E eu não sei se vocês estão ouvindo a Maritaca lá fora rindo da nossa cara, que a gente teve que fazer pena falsa porque o dela é totalmente de verdade. A gente estava lá fora filmando e ela estava rindo da nossa cara, agora a gente entrou e ela continua rindo com toda a vontade, uma fofurinha. Como eu comentei no início do vídeo, você pode adaptar essa peça para caber no visual que você quiser, você pode prender direto em uma roupa, você pode colocar em um outro tipo de armação. Eu achei esse aqui legal porque você pode adaptar até para outra pessoa usar. Dependendo do tamanho do braço da pessoa, o comprimento, dá para adaptar para um grande número diferente de pessoas por causa do elástico. E ela fica razoavelmente confortável. Lógico que o EVA de glitter ele é meio que tem uma texturinha né, então toma cuidado para você não acabar se ralando nele. E obviamente ele vai deixar glitter em todos os lugares que você passar. Eu vou achar glitter no meu ateliê por dois mil anos, mas o que vocês não me pedem que eu não faça com um sorriso no rosto. É isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.